Boa noite, companheiras, companheiros, amigas e amigos, estamos de volta aqui com as nossas conversas por domingos, né? Mais uma semana trágica pro Brasil, né? Que já ultrapassou, atingiu e já ultrapassou a marca dos cem mil mortos, né? Na pandemia e isso acontece como se nada estivesse acontecendo, né? É de estar recebendo a letargia de boa parte da população, tirante aqueles que estão perdendo os familiares desses cem mil mortos, né? Parece que nada está acontecendo no país. E afora isso, é a pandemia, mas o quadro político brasileiro, né? Que, enfim, se deteriora a cada dia, né? Cada dia ficamos mais distantes de qualquer noção decente, né? De democracia, de justiça, enfim. Nós estamos caminhando de fato pra beira do precipício. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa, eu peço a vocês que digam, né? Se o vídeo, áudio, vídeo, estão chegando bem, se você está ouvindo bem, se você está vendo bem, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, né? Quero também que você diga de que cidade está falando, né? Se for aqui do Rio, de que bairro. Muito importante nós ampliarmos as nossas redes, né? E é importante, nesse sentido, que você curta o vídeo, né? Dê um like, se você estiver no YouTube, que se inscreva no canal, se estiver no Facebook, compartilhe, né? Vamos ampliar nossa rede, vamos fazer frente aí à extrema-direita, também aqui nas nossas redes sociais. Como é que está aí, Renan? Bom, é de bastante gente já participando conosco. O João Ricardo Dornelis está aqui. Abraço, João. De Maracanã, Macaparaná, Pernambuco, a Marlúcia Lima. De São Paulo, capital, Daldo Doenhos, que está sempre com a gente. De Marília, São Paulo, Sérgio Giraldi, que também está sempre com a gente. A Rosa Galã Torrente, desde Vigo, na Espanha, está lá e ela disse aqui, ela mandou uma mensagem, daqui a pouco eu leio, quando chegar. De Salvador, Reni Bastos, de Porto, né? Ah, o João Ricardo Dornelis está em Portugal, não sabia. Inclusive, a nossa amiga de Vigo, né? Eu estive em Vigo com o João Ricardo, há cerca de dois anos, lá no meio, dois anos. João Ricardo é que me apresentou a Vigo, né? Nós fizemos um passeio por lá, quando eu estava em Portugal. Aí, João Ricardo, daqui a pouco que eu sei até, ó. Quando tudo passar, Vigo te espera com o Pimenta e, se possível, eu venho com o Lula. Tá, vou conversar com o presidente, tá certo. O Damião Mendes de Icó, no... Cadê? Eita, perdeu aqui, entrou muita gente. Rapaz, é muita gente, que bom. Deixa eu aqui, vamos lá. O Damião Mendes de Icó, no Ceará, de Paraipabá, no Ceará, também, o Antônio Rigoberto Pereira, de São Luísa, Maria Beatriz Costa, de Itaboraí, o Heleno, já tá aqui com a gente. Um abração, Heleno. Um abraço, Heleno, que coisa aí, cara. Já caminha pra 200 óbitos. De Santa Vitória, Minas Gerais, Leiva Asconcelos, de Vila Velha, no Espírito Santo, acompanha a gente pelo Twitter e o Mar, Vagmaker. Tudo ok no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo. São Paulo presente com a Maria Lúcia Marcondes Macedo, Fortaleza, Graça Ferraz, Guaratingá, Bahia, a Lucinéia Oliveira, de Imbé, no Rio Grande do Sul, a Vanda Turco, de Serrana, São Paulo, pelo Twitch, pelo YouTube, a Dulce Rastelli, diz que o som tá perfeito, a Jussara Berenger, também pelo YouTube, do Recife, de Nova Odessa, São Paulo, Cláudio Poliezic, em Vigo, o áudio e o vídeo chegam bem, Nova Friburgo, também, o Jonathan acompanha a gente pelo YouTube, de Volta Redonda, o José Afrânio, Julião de Oliveira, acompanha a gente, de São Paulo, Carlos Eduardo, o Guarabira, na Paraíba, o Cesário Sérgio acompanha a gente, a Maristela Coelho, de Brasília, hoje tem gente do Brasil inteiro, será que tem gente do Norte, ainda não vi aqui, de São Vicente, São Paulo, também, a Cida Fernandes, pelo YouTube, a Marta D'Ângelo, em Niterói, a Ângela Amaral, aqui no Rio de Janeiro, a Rosa Ferreira, diz que tá tudo bem aqui também, áudio e vídeo no Rio, de Florianópolis, Iracimaia, enfim, bastante gente aqui, vamos lá, é, o Adi, eu vou pedir primeiro pra você comentar, essa questão do Ministério da Justiça e dos relatórios ditos de inteligência, que investigam policiais, professores, que fazem parte do movimento antifascista, eles estão querendo protelar e não entregar o solicitado pela Carmen Lúcia, que ela pediu informações do Ministério, pra saber se eram legais esses procedimentos. Obrigada. Bem, reiterando aqui o meu boa noite, particularmente aos pais, né, hoje, aproveitando aí nesse resto de domingo, mandar um forte abraço aí a todos os pais, né, e sobretudo, nesse momento de tragédia, né, em que muita gente perdeu o pai nessa pandemia, então nós temos que nos proteger e proteger os nossos sentidos queridos, proteger, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, os mais idosos, né, os de grupo de risco, então fica aqui, né, um forte abraço aos pais e incentivo aos filhos, né, de que tomem conta, né, não deixem os afetos e se dissiparem nessa hora maldita dessa pandemia que aqui no Brasil, né, é agravada por conta de um psicopata à frente do governo. E quero também registrar, né, com tristeza, é a morte do bispo Dom Pedro Casaldáliga, né, bispo emérico da prelazia de São Félix, do Araguaia, eh, Dom Pedro, eu até pus no Twitter, né, num tom irônico, né, embora consciente, né, da tristeza desse, dessa passagem de Dom Pedro, Dom Pedro foi um ídolo da minha juventude, né, eu era estudante, aliás, a igreja naquela época, na época ditadura, né, ela, ela revelou, né, eu sou marxista, né, então não é, não é, não é comum, né, que nós tenhamos essa veneração, né, por personagens da religião, né, enfim, e naquela época nós tínhamos Dom Pedro Casaldáliga, nós tínhamos Dom Tomar Balduíno, nós tínhamos Dom Paulo Evarisco Ars, nós tínhamos Dom Helder Câmara, né, tantas vezes aí se colocam, se coloca a gente aí candidato a santo, o Brasil teria vários, né, além desses que eu citei aqui, Dom Pedro foi um herói do povo brasileiro, né, Dom Pedro era estrangeiro, né, ele era da Catalunha, veio pro Brasil, nunca mais voltou pra sua terra, aqui ele chegou e aqui ele foi enterrado, foi cremado, enfim, ou ainda vai ser, não tenho ainda informações, e Dom Pedro enfrentou, ele foi pra uma das regiões mais violentas do Brasil, né, era a região que sediava inclusive a guerrilha do Uruguai, né, na década de 70, 70, final da década de 70, 76, 77, teve ameaçado de morte várias vezes, presenciou a morte, né, de um padre, com ele foi fazer, foi uma delegacia, né, pra verificar as condições de duas freiras que estavam sendo torturados, padre João Bosco Bournier, né, tô falando tudo isso aqui de memória, daquela época, e o padre Bournier foi executado, né, na frente de Dom Pedro, na delegacia, e ao que, ao que parece até hoje, a bala era destinada a Dom Pedro, né, foi erro de pessoa, tanto que ele, por diversas vezes, teve ameaçado, em plena ditadura, não só de morte, mas ser expulso do país, e me lembro da intervenção do papo, do então papa Paulo VI, né, que mandou um recado para a ditadura brasileira, no seguinte termo, não mexam com o príncipe da igreja, mas, enfim, essas hierarquias também, foi bom que não mexeram com o Dom Pedro, né, mas matavam muitos padres, né, não mexiam com os bispos, de uma certa forma, mas matavam padres, né, então, de uma certa forma, o papa só protegia os príncipes, né, não protegia os plebeus, mas Dom Pedro deixa aí um vazio impreendível, pela sua luta, pela seu desprendimento, dedicação total aos pobres, né, um homem radical no sentido de ir à raiz das coisas, né, enfim, homens que não se fabricam, não se fabricam mais, né, então, fica aqui o nosso registro, né, e a nossa reverência à memória desse grande homem, né, desse esse santo, né, que foi, é, Dom Pedro Casaldálica, né, um santo com os pés no chão, né, um religioso que não pregava não dizia que a vida feliz era após a morte, né, a vida era aqui e agora, e era aqui que nós tínhamos que lutar por uma vida melhor, por uma vida mais justa, uma vida sem pobreza, sem desigualdade, né, e, enfim, então fica aqui o registro, né, de que foram conformando aí a sua, seu entendimento, sua visão de mundo, etc, a partir dos exemplos, né, de pessoas como Dom Pedro Casaldálica, né, fica aqui a nossa reverência, a sua, a sua memória. Bom, em relação a esse embrólio aí do Ministério da Justiça, eu quero saber o que que a ministra Carmen Lúcia tá esperando, né, houve uma determinação, né, e o ministro da Justiça simplesmente não tá cumprindo a ordem. Cobrar explicações pra saber se é ilegal, é ilegal, né, o Ministério da Justiça tá criando um, um, uma gestapo, né, às sombras, a partir de prerrogativas oficiais do próprio Ministério, mas criando uma espécie de gestapo, de, de, de órgão, de informação, de monitoramento, de pessoas, né, que eles chamam, e que são, né, antifascistas, né, mas, na verdade, faz oposição ao governo Bolsonaro, é, isso é ilegal, então o que que a ministra Carmen Lúcia tá esperando, né, o ministro da Justiça simplesmente esquecer de Lúcia, não vai mandar as implamações? O oficial de Justiça vai lá, busca e apreende, ou traz o ministro junto, né, são sempre, são sempre esses dois pesos, duas medidas, né, o ministro da Carmen Lúcia foi implacável aí na época em que foi presidente do Supremo, né, implacável em relação a não pautar os habeas corpus aí, do presidente Lula, né, de uma série de feitos aí que diziam respeito ao enfrentamento com a Lava Jato, né, e agora vamos ver, né, se amanhã a ministra Carmen Lúcia exerce a autoridade que a toga lhe confere, né, a toga da mais alta instância judiciária brasileira. Não tô entendendo até agora o que tá se passando, né, o que que tá se esperando pra obter essas informações. Como é que tá aí, Renan? Pessoal tá aqui comentando muito sobre os dados da Covid, né, um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, é, vários comentários de petistas, dados importantes, olha, pra você ter ideia o que ouve o nosso ex-ministro da saúde, ele lança aqui, temos apenas 2,7% da população mundial, mas mais de 13,5% dos óbitos por Covid, né. Mais uma vez eu lembro que o H1N1, nos dados oficiais, o Brasil representou em torno de 20% dos óbitos por H1N1 do mundo. Então, é realmente preocupante o que é esse número de mortes que é crescente ainda no Brasil, né. Mas daqui a pouco a gente entrando nesse assunto, é, o pessoal tá comentando que parece que o Rodrigo Maia tá dando a entrevista agora e dizendo que Bolsonaro tá no rumo certo. É um liberal, né, que tem pautas que são incomuns com o governo, sobretudo com o ministro da economia. Não, mas é o que me causa espécie, né, é que a tal frente ampla, ou a cidade frente ampla, sempre os defensores dessa frente ou dessas frentes, na esfera da esquerda, sempre pontificavam com o Rodrigo Maia, né. Aí, tá aí, ó, tá aí o Rodrigo Maia, que era uma frente pela democracia, uma frente de defesa do Estado de Direito, que nesse sentido o Rodrigo Maia estava, né. Então, é, em tese oposição ao Bolsonaro, identificado como um agente do autoritarismo, em defesa do Estado de Direito, né. E tá aí Bolsonaro, Rodrigo Maia, né, de hoje, né, de um tempo pra cá, não só se negando a pautar mais de 40 pedidos de impeachment que ele engavetou, ele tá engavetando, como também tecendo elogios a Bolsonaro e fazendo-se menção também a sua desastrosa entrevista no programa Roda Vivo, né, em que ele disse que Dilma, né, praticou crimes muito mais graves do que Bolsonaro, é só rindo, né. Então, eu espero aí que os nossos companheiros e nossas companheiras da frente AMPA, né, entendam bem com quem estão lidando, né. Não se pode ter ilusão com sujeito desse. E aí, Wadi, eu quero dizer aqui que a gente tem aí o Ricardo Luiz Malta, que nos acompanha de Londres, de Cuiabá ao Gilmar Epifânio, lá do Mato Grosso, e mais algumas companheiras e companheiros aqui, ó, a Maris Alves, de Berlim, acompanha a gente. Enfim, mas aproveitando que você tratou aí do... da questão dessa frente AMPA, teve, tivemos mais um artigo, né, do prócer e do jornal O Globo, o Ascanio Selene, e que o cujo título ontem, no Globo de ontem, é Lula Inocente. Eu queria só fazer um comentário preliminar, Wadi, porque ele compara a... ele não entendeu o significado do Bolsa Família, de como isso é estruturante no combate à pobreza, considera ou faz um... apesar de não citar nominalmente, utiliza a dinâmica da Bolsa como se fosse algo tipo carro-pipa pra seca, né, aquele... aquela coisa que simplesmente matava a sede no imediato ali, que foi realmente muito utilizado. Mas ele compara o que foi o Bolsa Família e toda a estrutura de políticas públicas do governo e dos governos petistas no combate à pobreza e à miséria, com esse programa que o governo Bolsonaro tá tentando emplacar, que, na verdade, vai tentar tirar recursos de diversas outras áreas sociais. Enfim, com você aí a bola sobre esse artigo que ele, ironicamente, trata do que a gente tem certeza que é, que é o Lula Inocente. Mais uma vez, né, e de novo, mesmo articulista, né, Ascandes Selene parece que foi escalado. Eu não conheço os meandros aí das organizações de Globo, mas não deve ser mera coincidência, né. Há um mês, ele escreveu um artigo em que defendia, né, o perdão ao PT, né, e agora assina um artigo intitulado Lula Inocente, que não está nem na forma interrogativa, né, tá? Lula Inocente. E acho que precipitadamente, diversos aí amigos e amigas aí do campo progressista, blogs, etc, já se precipitaram dizendo, né, que a Globo, né, reconhece a inocência de Lula e lança a sua candidatura à presidência da República, né. Vamos ler o artigo com mais atenção, né, que não é bem assim. Então, primeiro, chama a atenção o fato, né, de em um mês um dos principais jornalistas das organizações Globo se ocupar do PT, particularmente do presidente Lula. A leitura do artigo, e ao que parece, pelo menos isso foi dito pela parte da manhã, o artigo só foi publicado no jornal impresso, ele não teria sido publicado nas mídias sociais, na internet, enfim, né. Então, normalmente, quando isso acontece, isso é interpretado aí no meio jornalístico como um envio de recado, pra quem, né, mas chama a atenção o fato da insistência, né, a mudança de linha, há meses atrás, não é possível que viesse um artigo assinado por um jornalista da importância da Articano de Selem no Globo, né, assinado, intitulado Lula Inocente, né. Agora, vai-se ler o artigo, o artigo, na verdade, ele tá dizendo o seguinte, se o Lula for, se o Moro for considerado suspeito, o Lula, ele pode vir a ser candidato a presidente desde que queira. Isso aí todo mundo sabe, não precisava ver o artigo, se o Lula está escrevendo isso, essa obviedade, né, no artigo. Então, o que que poderia estar por trás disso? E não vamos ter ilusões, né, ele volta a reafirmar que no governo Dilma e Lula a corrupção comeu solta, né, continua nesse segundo artigo, de uma forma mais sutil, mas continua dividindo o PT em duas, né, o PT comandado pelo presidente Lula e um outro PT não tão radical, com o qual parece que as organizações do Globo querem dialogar. Então, ao mesmo tempo em que ele diz uma obviedade, se o presidente Lula tiver os direitos políticos dele devolvidos, com a instalação dos processos, ou seja, em decorrência do reconhecimento da suspeição do Moro, né, ele pode embaralhar o jogo eleitoral, óbvio, né, até aí, então isso é uma obviedade, né, mas pode ser que ele esteja dizendo, o melhor candidato do PT e da esquerda não seria o presidente Lula, o presidente Lula está isolado, o presidente Lula está fazendo uma oposição sectária, né, e está isolado pelo restante da esquerda, não seria um bom candidato. O Tom mudou, é verdade, né, mas daí é dizer que o Globo lançou a candidatura do Lula à presidência da república, pelo amor de Deus, né. Então pode estar mandando recado também para Bolsonaro, né, que qual é a situação, a situação da Globo, a Globo, a Bolsonaro, né, Bolsonaro, desde o golpe de 2016, não era o candidato, o candidato da Globo era tucano, como sempre, né, mas quando o Alckmin mostrou a sua inviabilidade eleitoral, acho que aliás o PSDB está inviabilizado eleitoralmente aqui para frente, né, mas passou a, bom, contra o PT vale tudo, então vamos de Bolsonaro, Bolsonaro, achando que poderia tirar o higiene da lâmpada e depois devolvê-lo para dentro da lâmpada, né, doce, ledo e ganho, né. Bolsonaro não quer voltar, não vai voltar para dentro da caixinha, para dentro da lâmpada, né, e a Globo deixou solto por aí um monstro que ela não pode controlar e um monstro que pode acabar com ela, e já está dando alguns passos nesse sentido. Questão da verba publicitária, ele vem, aliás já tem até investigação aberta aí no TCU, ele vem destinando aí a Record, a SBT, mas também aí a esses blogs, sites aí de extrema direita, né, propagadores aí de ódio na internet, e a questão do futebol, né, aquela medida provisória devastadora, a Globo, ela, ela, o futebol, as transmissões que a Globo sempre monopolizou, das partidas, dos campeonatos estaduais, e sobretudo do campeonato brasileiro, a Globo perdeu esse monopólio, né. Então, é clube transmitindo diretamente pela internet com grande audiência, né, e o futebol sempre foi uma fonte, né, de receita extraordinária para a Globo, né, e ela está, isso está, está, está abalado, né. Então, a Globo, ela está numa posição muito difícil. Ela está dizendo, bom, eu vou me agarrar o PT para me salvar, o PT em relação a Globo, é, teve, eu não estou dizendo aqui que devesse, né, de forma autoritária, como Bolsonaro defende, caçar a concessão, mas a regulação da mídia deveria, poderia e deveria ter sido implementada pelo nosso governo, né, pelo menos incentivada, e não foi, né. Agora, nós tivemos uma relação, né, ingênua, mas uma relação pautada no direito com a Globo. A Globo não reconheceu isso, elegeu o PT como inimigo, né, e como não conseguiu liquidar com o PT, parece que agora quer estabelecer um mínimo de um relacionamento com uma determinada naquilo que ela enxerga, com um petismo esclarecido, né, tanto no artigo, no primeiro artigo do Oscar de Selem, quanto nesse agora, é, é, você lendo, né, sem essa carência que nós temos, parece que tem gente de esquerda que tem uma carência em relação, poxa, a Globo agora vai nos apoiar, isso jamais vai acontecer, né, a Globo é muito pragmática e, agora, pode ter mandado um recado para Bolsonaro também, olha, eu posso vir a me aliar ao PT, pelo menos, estaticamente, né, então você também, olha o que você anda fazendo, etc, enfim, eu não tô lá dentro, não sei quais são os meandros desses artigos, eles chamam atenção, vamos parar com essa história de ficar torcendo, querendo ou interpretando esses gestos da Globo como gestos de aliança, porque não são, não são, não são e, enfim, é, possivelmente, né, a Globo já percebeu que as chances de vitória no supremo são boas, do habeas corpus, né, cresceu muito, né, e, 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 e desde a Vazajato pra cá, tá mais do que nítido, tá mais do que insuscetível de, de controvérsia, que Moro agiu de forma parcial, sem isenção, que Moro era um juiz suspeito, que não poderia ter julgado os processos envolvendo o Lula. Se o Supremo reconhecer isso, isso é uma flechada no peito, na credibilidade do Moro. E tem também, no Congresso Nacional, tramitando, PEC, estabelece quarentena para egressos do Poder Judiciário. Quarentena de oito anos. O que atingiria Moro mortalmente, impedindo que ele fosse candidato. Então, a Globo ficaria meio órfã aí, teria que cavar um candidato aí, tirar da cartola um candidato. Porque os tucanos não sei se sobrevivem até 2022. E Moro correndo o risco de ter a sua candidatura inviabilizada juridicamente, com essa quarentena, se essa PEC for aprovada no Congresso Nacional, ou desmoralizado. iria para a eleição com esse calcanhar de Aquiles, o juiz suspeito, o juiz que foi, o juiz que não poderia ter julgado. O juiz, como disse meu amigo Glauber Rocha, Glauber Braga, o juiz ladrão. Enfim, nós vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Agora, não tenhamos ilusões aí com a Globo, pessoal. Por favor, né? Chama atenção, repito, as organizações Globo estão de uma maneira tímida, discreta, sutil, mudando o tratamento em relação ao PT. até pouco tempo atrás era de organização criminosa para baixo. Mas, enfim, vamos ver se vem um terceiro artigo aí do Goste-Candice Leme ou se vem um editorial aí dos irmãos Marim se posicionando em relação a essas questões. Mas que a Globo, de fato, está numa situação muito complicada, tá? Como é que está aí? Muita gente comentando aqui. Está me ouvindo, Odinho? Eu estou ouvindo. Muita gente comentando e realmente reconhecendo. Muita gente citou aqui o saudoso Brizola, onde a Globo está, nós não devemos estar. Então, essa é a perspectiva que está posta e eu acho aí que é importante que a gente tenha clareza de que não precisamos nem vamos mendigar de forma nenhuma apoio às organizações de Globo. Mas... É fato. É fato. Bolsonaro, ao contrário do que alguns há pouco tempo, há pouca semana, diziam, estava derretendo, não está derretendo coisa nenhuma. Bolsonaro está ganhando espaço no povo mais pobre, né? sobretudo por conta desse auxílio emergencial, o apoio que ele perdeu na classe média que botou nele. Ele está recuperando entre os mais pobres. Ele começa a querer disputar com... Começa não, já está disputando com o Lulismo lá no Nordeste. Então, ainda, sob a... Tendo em vista esse artigo do Celemi, a Globo pode estar enxergando isso. que a eleição vai polarizar, eu não tenho dúvida disso, vai voltar a polarizar entre petistas, PT e Bolsonaro. Não vai ser tucano, não vai ser direita versus Bolsonaro. Vai ser campo ou isoladamente ou comandado pelo PT e Bolsonaro. E óbvio que nas hostes do PT pelo menos hoje, o Lula obviamente seria o nome mais forte eleitoralmente falando para enfrentar Bolsonaro e impedir essa... conter essa fuga de apoios entre os pobres. O peso da figura do Lula que nenhuma outra liderança do PT tem. A Globo obviamente está enxergando tudo isso. ela provavelmente ela não vai ter condições de emplacar candidato. Candidato impactor, candidato do coração dela. Candidato impactor eram os tucanos. Temar tucano ou estarão todos presos ou independentemente de estarem ou não presos eleitoralmente se acabaram. Não há mais lideranças tucanas capazes nesse momento de disputar um pleito majoritário nacional. A Globo ela é um partido político ela está pensando como um partido político. Bem, então aproveitando aqui nós estamos com o pessoal comentando a questão da Globo acho que aqui na nossa audiência o pessoal é muito consciente aproveitando isso pedir para o pessoal compartilhar levar para os grupos onde eventualmente as pessoas estejam em dúvida desse posicionamento da Globo mas como eu fiz o link essa questão dessa frente ampla com o Rodrigo Maia e que tais tem a ver com a caçação de direitos na verdade eles têm um programa que não é o nosso então esse é um elemento muito importante para a nossa análise mas eu quero pedir para você fazer um comentário saindo aqui do tema da Globo PT e Lula mas o Bolsonaro lá atrás quando foi descoberto que o Queiroz tinha feito depósito na conta do Flávio Bolsonaro disse que tinha emprestado 40 mil reais ao Queiroz e que ele estaria devolvendo aquele dinheiro com os depósitos na conta da Michelle e Bolsonaro só que agora foram identificados que não foram 40 mil que o Queiroz repassou foram 72 mil reais em cheques na conta da Michelle e Bolsonaro e mais a mulher de Queiroz também participou de depósitos também fez depósitos em cheques na conta da Michelle e Bolsonaro o total até agora descoberto é que foi 89 mil reais nem a agiotagem 40 mil passaria para 89 mil um ano pode ser muito grave cada semana surgem novos elementos de investigação dados que comprometem profundamente a Bolsonaro agora aquela história dos dois pesos e duas medidas de como a população brasileira ela foi direcionada a só enxergar um determinado tipo de episódio então o episódio é corrupção corrupção PT corrupção PT vamos imaginar é chato isso é um é um artifício de que a gente se vale mas é um artifício válido que na presidência do Lula dona Marisa estivesse recebendo na sua conta depósito cheques de um bandido de um miliciano de um bandido de um traficante de um o que que ia acontecer eu não preciso responder né agora sabe-se possivelmente talvez haja outros depósitos é que a mulher do presidente da república recebia do amigo recebia da mulher da mulher do amigo e que dinheiro é esse né a título de que Bolsonaro já mentiu e ficou por isso mesmo o filho né o lá o senador envolvido nas rachadinhas e com atividades que claramente são atividades é que ilustram lavagem de dinheiro e aí eu 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 sou contra escândalo não defendo bom já que eram escandalosos na época quando era o PT que estava na Berlinda tem que ser escandaloso não eu defendo uma investigação séria agora isso isso é gravíssimo né e como é que o presidente da república em relação a isso fica calado agora eles vão ter que explicar né vão ter que explicar ao ministério público que dinheiro é esse né Bolsonaro vai fazer o que vai sacrificar a mulher enfim é e não se trata de uma pessoa física qualquer trata-se da mulher do presidente da república né que recebia dinheiro de um sujeito ligado a atividades criminosas como esse Queiroz que está provisoriamente livre volta volta pra cana já já o povo brasileiro agora isso até agora não abalou a popularidade do Bolsonaro por quê? o tratamento é absolutamente distinto e parece que parte da população brasileira está anestesiada e só entende né aquilo que normalmente a Globo diz isso aqui é roubo porra de onde vem esse dinheiro e por que esse dinheiro era depositado na conta da primeira dama ela tem que ver a público explicar como é que está aí Renan pessoal concordando aqui né tem vários apelidos e que agora ficaram soterrados aqui de tantos comentários aproveitando aqui Cleverton 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 Borges de Olendina na Bahia aqui acompanhando a gente é Michecão Miliciano tem vários apelidos aqui para o episódio desse laranjal que nunca acaba mas aproveitando que não tem muitos muitas perguntas aqui o pessoal está comentando mais na hashtag né eu vou pedir para você comentar agora o fato no final de semana que é a triste marca do Brasil chegar a 100 mil mortes pela covid 3 milhões de casos confirmados eu brinquei no título aqui da live coloquei que o governo no país das maravilhas porque é o governo enfatizando que é o país que tem um dos maiores números de recuperados se tem o maior número de infectados é um dos que tem o maior número de recuperados e como demonstrou ali dado pelo nosso ex-ministro Kioro a desproporção entre o tamanho da nossa população perante o mundo e a proporção de mortes né cinco vezes mais a gente representa em relação ao mundo as mortes dessa pandemia então é um momento triste são 100 mil famílias né que perderam seus entes queridos hoje deve ser um dia dos pais muito triste pra muita gente e o o presidente sequer se manifestou comentou de futebol ontem mas sequer se manifestou sobre o que ele dizia que era uma gripezinha que já matou mais do que a gripe espanhola e mais do que a já morreram mais pessoas de covid em cinco meses do que os mortos na guerra do Brasil contra o Paraguai o presidente Lula como sempre ele ele busca comparações aí para uns de comparação muito contundentes que ilustram né no Brasil já morreu mais gente do que Nagasaki e Hiroshima que foram cidades né foram pessoas vitimadas pelo holocausto nuclear né então está matando mais que duas bombas atômicas juntas detonadas simultaneamente Bolsonaro traçou ele infelizmente a contar a contar pela pela se essas pesquisas não estiverem erradas né a popularidade que ele ainda detém a população brasileira está dividida em relação a ele a estratégia infelizmente está dando certo qual é não vou me misturar com essa pandemia essa pandemia não me diz respeito né responsabilidade dos governadores responsabilidade dos prefeitos mas ele não tem nada a ver com isso né ao mesmo tempo em que nós né nos indignamos quando ele diz e daí toca a vida as pessoas parecem aqueles que continuam apoiando Bolsonaro não é pouca gente infelizmente faz a mesma acaba engolindo acaba sendo induzida a ler como ele está lendo não isso aí isso aí um dia passa nós temos que voltar a vida né o Brasil tem que voltar a crescer o Brasil tem que ter emprego né e ele se aferrou a isso e não vai se afastar disso nós sabemos que esses números oficiais são números oficiais que não expressam a realidade dos números né muito mais que isso são muito mais mortos muito mais contaminados o Brasil é campeão né de subnotificação é campeão de não testagem né e a falta né de autoridade central coordenando os esforços contra a pandemia nisso aí ele copiou seu seu guru né Donald Trump provavelmente lá sim lá talvez Trump pague um preço caro né por conta da tragédia da pandemia agora aqui infelizmente vamos chegar aos 200 mil e ao que tudo indica em números oficiais e ao que tudo indica com essa letargia essa letargia a vida né você vê aí aqui no Rio quando faz sol é praia é bar lotado né são fiscais sendo destratados né e enfim é o Brasil vai virar campeão da pandemia vai virar campeão da pandemia quer dizer e Bolsonaro continua à frente do governo com o presidente da Câmara dos Deputados que engaveta os pedidos dizendo que ele está no rumo certo qual é o rumo né que rumo é esse que leva a possibilidade de um genocídio aqui no Brasil em relação a população indígena é genocídio mesmo né o que a colonização não conseguiu fazer a pandemia aqui no Brasil está fazendo e o governo cruzando os braços em relação em relação a situação dos povos originários né estão sendo simplesmente dizimados por essa por essa pandemia parece que soube aplauso né dessa turma quer dizer o que nós temos que fazer é continuar fora Bolsonaro nós temos que persistir nisso nós temos que exigir de Rodrigo Maia que paute o impeachment né é uma luta muito difícil mas ela não pode esmorecer né porque se nós esmorecermos o eu não sei como é que o Brasil chega né em 2022 enquanto isso as mazelas né aquilo que Bolsonaro sempre representou né tá solta por aí o racismo né tivemos aí dois casos emblemáticos né de racismo essa semana que é algo estarrecedor né dois cidadãos um shopping né que foi que havia comprado um relógio né pro seu pai negro né e obviamente foi confundido né com ladrão sujeito que tá fazendo com relógio né e foi agredido né num shopping não fossem pessoa não fosse um colega um amigo seu que trabalha lá no shopping Plaza acho que isso é aqui no Rio de Janeiro né acho que na Zona Norte e algumas pessoas que viram e começaram a gritar exigidos policiais que não fizessem aquilo talvez a situação do Mateus né tivesse ficado pior né porque é a ação tava sendo filmada né e policiais negros né olha como é que esses policiais se veem né o fato de ser negro estar no shopping e ter ido comprar um relógio pro pai parece que ele foi levar o relógio pra consertar alguma coisa nesse sentido é o transforma automaticamente um ladrão então como o policial negro ele introjeta né ele projeta pra dentro de si mesmo o racismo né ele acaba sendo o agente do racismo né o agente primeiro né da violência e num condomínio lá de classe média alta lá em São Paulo uma cidade do interior é todo mundo viu né entregador de pizza enfim parece que chegou atrasado e foi destratado em termos violentos né só faltou agressão física é por um morador né ele apontando pra pele do do Matheus também né e pra sua olha você tem inveja disso você tem inveja da minha cor eu sou branco você é preto eu ganho milhares de reais você ganha sei lá dois mil reais por mês né eu sou isso você é aquilo ou seja você é um lixo palavras dele né e agora o pai apareceu dizendo eu vou até lá dizendo que o sujeito lá é esquizofrista mas esquizofrenia que se que se expressa né com racismo com violência enfim não vou aqui não vou aqui julgar enfim mas e os policiais estão sendo né o delegado o delegado tá enquadrando como racismo né vamos ver se o ministério público não alivia a enquadramento porque foi racismo mesmo não adianta fugir não adianta foi racismo né e ah se fosse um branco eles teriam feito isso não não teriam feito um branco não seria suspeito de ter furtado de ter furtado um relógio um shopping é simples assim né fosse branco não teria sofrido aquele constrangimento ilegal aquela agressão né que o Mateus né sofreu então dois Mateus né dois representantes do povo brasileiro foi isso a elite as elites num caso no caso do shopping né com seu jagunço de sempre que a polícia acaba funcionando como jaguça das elites né e na classe média o representante lídimo né das elites racistas brasileiras destratando um cidadão brasileiro que estava ali ganhando seu pão estava ali trabalhando em trabalho precário trabalho né que ao invés de ser né essa precarização deveria era ser criticado né na verdade o lá o sujeito né que apontou o dedo para o Mateus né tava dizendo ó você é assim porque você ganha mal você tem trabalho precário você é um lixo porque você é uma porcaria porque você é burro porque você é preto porque você né não é por força das condições sociais não é por força da profunda desigualdade social que é a marca da sociedade brasileira né a marca escravagista né não é por força do capitalismo ultra neoliberal que aqui impera não é por isso você é assim porque você Deus não olhou pra você né quando você nasceu então você é um lixo mesmo né então esse é o entendimento das elites né em relação a boa parte dos trabalhadores sobretudo né população afrodescendente aqui em nosso país e aí Renan como é que tá isso eu acho sobre essa questão da da covid eu queria que você comentasse tem um argumento eu identifiquei um robô aqui eu deixei só pra ler mas eu acho que a nossa militância precisa se preparar porque às vezes a gente simplesmente ignora as tráticas desses bolsonaristas e como eles atuam na rede chegou um discurso prontinho aqui qual o discurso dos bolsonaristas com relação à doença eles dizem que o STF retirou os poderes do presidente pra dar aos governadores e prefeitos então o responsável seriam eles os governadores e prefeitos e aí vem olha que coisa interessante ele diz aí se Bolsonaro é culpado pelas 100 mil mortes quem é culpado pelos 3 milhões de pessoas recuperadas se desse o nível mental desse sujeito não sei se é robô se existe mesmo enfim mas primeiro é mentira ele assim como seu como seu ídolo seu mentor seja lá o que for como é que ele vê Bolsonaro é um mentiroso o Supremo não retirou nenhum poder do presidente da república o que o poder o que o presidente o que o Supremo fez e fez em boa hora foi assegurar a competência funcional de governadores e prefeitos no enfrentamento da pandemia porque se ele não fizesse isso aí é que não haveria nada mesmo aí é que o vírus ia dançar solto aqui e mesmo os governadores alguns que começaram bem já cederam já flexibilizaram quando não poderiam flexibilizar desinforma a população que uma semana abre outra semana fecha uma semana abre escola outra semana fecha escola então isso é mentira o Supremo não 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 retirou o poder nem 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 impediu que o presidente da república né usasse a sua as suas prerrogativas né pra o enfrentamento da pandemia então isso é mentira isso é mentira é e aqueles que se recuperaram se recuperaram graças aos médicos não foi por causa de Bolsonaro não graças ao tratamento que obtiveram ou se não tiveram tratamento graças a a a o seu organismo que enfim muitos aí não tiveram a forma mais grave da doença ainda bem né ainda bem então acreditar né a Bolsonaro o mérito pela recuperação dessas pessoas são né são idiotas podem acreditar no negócio mesmo não é é mentira o Supremo não fez isso né o Supremo fez foi resguardar a esfera de atuação de governador por exemplo o governador quer quer enfim quer comprar um ventilador né questão de esses equipamentos para hospitais etc não pode estar preso à burocracia né enquanto as pessoas estão morrendo né então o que o Supremo quis foi preservar a esfera de atuação do poder local mas jamais o que o Bolsonaro tinha que estar fazendo está coordenando as ações tinha que se reunir com os governadores periodicamente tinha que ter reunião dos secretários de saúde dos estados dos municípios periodicamente tinha que chamar as empresas para participarem do esforço de enfrentamento com a pandemia mas nada né ele simplesmente disse não vou trazer esse assunto para dentro do meu governo e li fico usando esses idiotas aí como esse que entrou aí não sei se é idiota de carnívor se é robô para proferir em verdades e espalhar mentiras né então mais uma idiotice olha uma idiotice que acaba se nós não estivermos atentos acaba prosperando E aí Renan Opa estava sem microfone Bom dia é isso eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter analisar é uma altíssima taxa de mortalidade que a gente tem no Brasil né e eles ficam tentando tirar a culpa do Bolsonaro e essa dinâmica que o ministério adotou desde que a gente tem um ministro simplesmente interino que é de ficar num mundo meio paralelo tentando extrair dos números algo positivo números que são estarrecedores né o ministério da saúde está sob ocupação militar né ele está sob ocupação de gente que simplesmente não sabe o que está fazendo lá está lá com a sua boquinha né então nós não temos ministério da saúde não temos ministro da saúde né e Bolsonaro é responsável direto pela maior parte das mortes que aconteceram aqui no Brasil não tem a menor dúvida quem diz isso está dizendo isso com toda razão né e não são só os opositores políticos de Bolsonaro que dizem isso né é a área técnica da medicina mundial da medicina internacional da dos epidemiologistas dos sanitaristas né de todos aqueles que especialistas né nessa questão são nisso em dizer que o Brasil por conta da omissão de seu governo né está tendo mais mortes do que poderia ter tido isso o Bolsonaro vai carregar para o resto da vida dele a responsabilidade pela esmagadora maioria dessas mortes não só as mortes que tem gente que se recupera mas fica com sequelas isso aí o idiota que estava aqui o robô também é idiota idem não diz né muita gente com sequela muita gente sequelada com pulmão os pulmões aí comprometidos coração rins né muita gente não sai imune ainda que se recupere volte para casa mas não volta não volta como era antes não muita gente sequelada o vírus ele é violento mesmo ele é letal né e quem teve as formas mais graves e conseguiu sobreviver alguns muitos saem sequelados né e esse levantamento ainda está sendo feito aqui no Brasil né e obviamente não vai ser feito pelas autoridades brasileiras né isso está sendo feito por autoridades internacionais e aí é isso já estamos com 56 minutos de conversa né acho que é lembrar o pessoal que amanhã tem o Adi 8h30 e já caminhando aqui para a nossa despedida tá então pessoal mais de uma vez aí um abraço aí aos pais né aproveitar o resto do domingo aí na na feição aí com os filhos e vamos vamos continuar resistindo vamos continuar na nossa luta né porque esse pesadelo ele vai acabar demora mas acaba no final das contas a gente vai ir por último tá pessoal então boa noite aí e aproveitem o final do domingo forte abraço e aí Obrigado.